Para você que está nos acompanhando pelas redes sociais do portal AM1, a nossa equipe está no centro de Manaus para informar a vocês que inscrições estão abertas para cursos gratuitos voltados a aposentados e pensionistas. As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de julho por meio do telefone 9231868027 com atendimento das 8 às 15 horas ou pelo e-mail psico.manauspreve.gmail.com As atividades são gratuitas e vão ocorrer no prédio da Manaus Previdência, na Avenida Constantino Nery, número 2480, no bairro da Chapada. Essas e outras informações você acompanha em nosso site. Raira Lima para o portal AM1, informação com qualidade.